Não me peça pra explicar Foi simplesmente acontecendo Caí na tua sem pensar Odeio quando não responde Pediu pra eu te abraçar Tentou e quase me iludiu Jurou, mas não me enganou Pediu pra eu te desculpar Falou demais e não cumpriu Jurou, dizendo que eu sou Que eu sou quem você ama Jurou não ter mais falha E que eu sou quem ama Quem ama, quem ama Que eu sei, que eu sei, que eu sei Que eu sei, que eu sei Quem ama Não sei por que eu tô aqui Alguma coisa ainda me prende Eu não queria admitir Mas pra tua sorte eu te adoro Pediu pra eu te desculpar Falou demais e não cumpriu Jurou, dizendo que eu sou Que eu sou quem você ama Jurou, jurou não ter mais falha E que eu sou quem ama Quem ama, quem ama Que eu sei, que eu sei, que eu sei Que eu sei, que eu sei, que eu sei Quem ama Jurou, jurou não ter mais falha E que eu sei, que eu sei Oh, 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 oh Obrigado.